Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor meus irmãos, quem está feliz aqui diga glória a Deus, o Evangelho de Jesus e quem escreveu foi Lucas no capítulo de número 7, o verso a partir do 12 até o 15, Deus abençoe vocês, é uma alegria estar aqui, o Gelson que é um amigo também, tive a alegria de estar com ele lá em Joinville, Deus abençoe todo esse povo, eu estou aqui impactado porque hoje é uma noite de quinta-feira e parece um congresso aqui né irmãos, e aqui eu já percebi que aqui não é nem um pregador que manda fogo pra lá, é de lá que vem pra cá e uma unção profética, é a quinta do propósito, glória a Deus, Lucas capítulo 7, o verso a partir do 12, nós vamos ler até o verso 15, quem está na expectativa de ouvir uma palavra de Deus aqui agora, glória a Deus, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, e como ela ia a uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem a ti te digo, levanta-te, e o que for a defunto assentou-se, começou a falar, e entregou a sua mãe, vou repetir só essas duas últimas frases, a última parte do verso 14, e aqui no verso 15, e o que for a defunto assentou-se, assentou-se, começou a falar, diga bem forte, diga, o defunto vai falar, está muito baixo, fala mais forte, diga, o defunto vai falar, o verso 15 diz assim, entregou-o a sua mãe, amém, se é pentecostal, se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, irmão, glória a Deus, eu vou pedir para a banda segurar só um pouquinho, eu sei que vocês estão aí querendo voar, não é gente, muito abençoada a banda aqui, meu Deus do céu, com a ministração de oferta dessa, vocês tocando, a gente, olha, se eu trouxesse a chave do carro, eu ia deixar de semente aqui, inspirador, eu vou fazer só uma introdução e já já a gente trabalha juntos, tá bom? Queridos irmãos, olhem para cá, nós estamos diante de um texto que nos chamam demais a atenção, antes de aplicar a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu preciso destacar, dar nota, em pelo menos três observações como guisa de introdução a respeito deste texto para entendermos onde Deus quer nos introduzir hoje à noite. A primeira observação que eu faço acerca deste texto é que esse texto é uma exclusividade da narrativa lucana, você não encontra esse texto através de Marcos, Mateus, Mateus ou João, apenas Lucas é quem narra-nos acerca desta história. A segunda observação que eu faço a respeito deste texto é que esse texto nos traz à memória a história de uma mulher que certamente ela tinha um nome, mas Lucas, por mais detalhista que ele fosse, porque ele é grego, escreve aos gregos e os gregos não engoliam qualquer coisa e de todos os evangelistas, Lucas é o mais detalhista, por mais que Lucas tenha esta sua característica peculiar, singular dele, ele não faz questão de nos apresentar esta mulher pelo seu nome, Lucas fala-nos acerca de uma viúva, ele nos apresenta esta mulher através do seu problema e que se você analisar a sua biografia, logo você vai perceber que a vida dela está dividida em três fases, passado, presente e futuro. O passado dela é triste porque ela é uma viúva e se a viúva perdeu o seu esposo, não bastando ter um passado triste por causa da perda do esposo, ela agora tem um presente amargo, pois a Bíblia diz que ela perde o seu filho e Lucas destaca, Lucas dá nota, Lucas faz questão de nos dizer, nos informar que é o seu único filho e quando Lucas fala-nos acerca do único filho, Lucas está querendo nos deixar claro que se existir um problema na vida desta mulher, este problema se torna maior. Existe um problema porque ela é uma judia, por ser judia ter apenas um filho, isto já é um problema, porque todos os irmãos que conhecem um pouco desta cultura sabem muito bem que a todos os judeus, quanto mais filhos melhor. É diferente do nosso planejamento familiar, um dos salmos da Bíblia chega a dizer que bem-aventurados são aqueles que enchem deles a sua aljava, tratando de filho e falando como herança. Logo esta mulher é uma judia, tem apenas um filho e o único filho que ela tem está morto. Se o passado é triste, o presente é amargo. Se o passado é triste, o presente é amargo. O futuro é um futuro sem esperança, porque dentro de uma visão perspectiva que é visão ao redor, parece que eu estou vendo esta mulher olhando ao seu redor, procurando alguém para compartilhar com ela as suas alegrias, dividir as suas lamúrias, de repente acompanhá-la nos seus momentos de alegria, de tristeza, vida, mas ela já não tem mais ninguém. Dentro de uma visão introspectiva, que é visão para dentro, parece que eu estou vendo esta mulher falando consigo mesma, e agora? Não tenho mais ninguém por mim. Dentro de uma visão perspectiva, que é visão para frente, para o futuro, ela não tem mais ninguém para dar continuidade na história da sua família. E esta é uma terceira observação que eu faço questão de destacar, antes de aplicar, o que o Espírito de Deus inspirou-me para deixar-lhes hoje à noite. Porque isso daqui é muito importante, nós precisamos entender que nas entrelinhas do texto, quando o texto fala acerca da morte deste menino, o texto está querendo deixar claro que quando ela fosse sepultá-lo, quando ele fosse sepultado, sepultado não seria simplesmente um filho, mas seria sepultado a história daquela família, a história daquela mulher. Todos os irmãos que conhecem de história, tanto na antiga aliança como na nova aliança, todas as vezes que você lê na Bíblia, tanto nas páginas velho testamentária como neotestamentária, acerca de filho homem ou aquele que é do sexo masculino, macho, a Bíblia sempre estará falando de história. Todos os judeus entendem que homem é história. Judeu entende que está sustentado sobre os ombros do homem a responsabilidade de levar adiante o nome da família e por isso é história. E isso é interessante, que quem sabe é por isso que quando você abre a sua Bíblia, em algumas oportunidades, isso acontece muito naquele período que você tira para orar. Depois de 30 minutos de oração, você se levanta, vai abrir a Bíblia para ver o que Deus quer falar, aí saem aquelas páginas dizendo que não sei quem, gerou não sei quem, não sei quem, gerou não sei quem. Aí nós, na nossa simplicidade, dizemos, Deus não quer falar comigo. É porque nós não entendemos que quem escreveu a Bíblia foi judeu e judeu gosta de história. É por isso que quando Jesus foi introduzido no cenário do Novo Testamento, ele não foi bem-vindo porque todo mundo queria saber. Quem é ele? De onde ele veio? De qual família ele pertence? Quem é que está por trás dele? Porque é a história. Deus é um Deus de história. Quando a Bíblia fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de história. Quando Ana clamou a Deus pedindo Samuel, era a história. Quando a Bíblia fala que morreu os filhos de Jó, morreu a história. Quando a Bíblia fala que morreu os filhos de Elimelec, Noemi, o Malon e o Quilion, foi a história. Quando Raquel chegou diante de Jacó e disse, eu quero ter filhos. E se não tiver filhos nesta existência, do que vale viver? Ela está dizendo, eu não tenho história. Então eu preciso que você entenda que o que está dentro deste caixão, sendo levado para ser sepultado, é a história daquela mulher. E enquanto eu estava orando a Deus, e eu confesso a vocês que nada ainda havia queimado o meu coração de forma que fosse remo para ser liberado, eu tinha algumas coisas na mente, mas quando eu adentrei aqui e vi aqui o cartaz aqui sobre a série de mensagens de Jesus na casa e tal, o Espírito Santo deu aquele start e eu ouvi uma voz que eu já ouço há mais de 20 anos. Então não tem mais como se enganar. E eu ouvi essa voz gritando aqui no meu coração. Tudo que o diabo quer é fazer isso. É enterrar história, acabar com história, destruir história, detonar história. Mas eu sinto que eu vim pregar para alguém que entrou aqui hoje no limite. E só Deus sabe como você entrou aqui, mas eu já vou liberar a palavra para quem crê. E qual é a palavra, pastor? A tua história o diabo não vai sepultar. A história da tua família, Satanás, não vai enterrar. A história da tua casa, Satanás, não vai enterrar. É claro que nós estamos em uma noite profética e eu poderia que na minha simplicidade, comparando escritura com escritura de uma forma muito cirúrgica, desossando o texto e lhes mostrando detalhes importantíssimos acerca deste contexto histórico, cultural, geográfico, sociológico. Mas não é a proposta que o Espírito de Deus propõe para nós nesta noite. E é claro, eu serei mais profético possível. Porque eu sinto que eu vim pregar hoje à noite em Jaraguá do Sul, para gente que no mundo espiritual está transvestido de preto, dos pés ao alto da cabeça. Um ambiente de luto. Gente que por fora está sorrindo, está tudo bem, parece que está tudo legal, parece que está tudo em paz, tudo bacana. Mas lá no profundo da alma existe um conflito existencial. Há uma batalha interna. E tudo o que o diabo quer é enterrar na história. E é claro que toda mensagem emana do texto. Então, entenda, porque o esboço eu tenho, mas o corpo, a mensagem Deus vai dando, no momento que nós vamos fazer na exposição da palavra. E é como eu estou pregando para alguém, porque essa mulher conhecia aquele caminho, já havia chorado lá, já havia sentido a dor da perda lá. Porque ela é viúva e por ser viúva, ela já tinha passado por lá. Quanto tempo faz, pastor? Não sei. Pastor, mas Eusébio de César já fala, não, eu prefiro ficar com a Bíblia, porque onde a Bíblia se silencia não há mais voz. E o que é interessante é que não é importante o tempo que ela passou. Mas ela passou, ela já chorou lá, já sentiu a dor lá, da perda lá. Ela já sentiu tristeza lá. E parece que eu posso ver, e é a palavra da ciência na minha boca e Deus falando com alguém. Por quê? Porque parece que eu posso ver ela caminhando novamente e dizendo, de novo, de novo por esse caminho. Eu até me preparei para outros desafios, mas de novo aqui. Eu até me preparei para outras batalhas, mas de novo aqui. É como ela está passando e parece que eu estou vendo ela dizendo, de novo, chorando aqui, sentindo a dor da perda aqui. Essa mulher está acompanhada de uma multidão que tem três grupos distintos. O primeiro grupo é as carpideiras. No mínimo, por mais pobre que fosse a família, tinha pelo menos ali duas carpideiras. Um flautista. Quem eram as carpideiras, pastoras mulheres, que se vestiam de preto, do alto da cabeça, as plantas dos pés, porque era o contexto cultural. Tinham que pegar terra do chão, jogar no alto da cabeça, tinham que dar gritos agudos, tinham que chorar, tinham que fazer tudo aquilo e tinha que ser tudo muito perfeito. Flautistas estavam tocando músicas melancólicas, porque a cultura dos judeus diz que um fúnebre sem lágrimas é um fúnebre falido. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que não tinha verdade em tudo aquilo. Era algo teatral, não tinha sentimento, porque na verdade, quando o menino fosse sepultado, eles iriam lucrar com a perda daquela mulher. E é tudo o que o diabo quer, e alguém também quer, lucrar em cima dos teus problemas, da tua prova, das tuas dificuldades, dos teus desafios. Mas só olhe para cá, porque um terceiro grupo são os coveiros. E quem conhece bíblia e cultura bíblica sabe muito bem que, pelo menos aqui nos dias neotestamentários, nos dias do Novo Testamento, o coveiro não tinha salário fixo. Como é que os coveiros ganhavam, pastor, por sepultamento? Bastava morrer alguém, alguém ser enterrado, coveiro trabalhava feliz. É como nos dias de hoje, dentro de uma conjectura, alguém está trabalhando e dizendo, hoje a gente está bem. Hoje a gente vai tomar Coca-Cola, vamos comer picanha. E alguém se aproxima e pergunta, por que está trabalhando tão feliz? Não está sabendo? Morreu um menino dentro de Nain. E por aquilo que a gente sabe, o menino já está a caminho do enterro, então deixa a gente trabalhar. Não é a mensagem, mas gerou um temor aqui dentro agora. Por que, pastor? Porque tinha hora marcada para o sepultamento. Só que se não der glória a Deus agora, está afastado da igreja. Por que, pastor? Porque lá vai as carpideiras, lá vai os flautistas, lá vai a multidão, lá vai a viúva, lá vai o defunto, mas lá vem Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Essas glórias e aqueles glórias que empolgam o coração de quem prega. E na medida que você dá glória e o céu se abre, a palavra vai descendo e eu vou liberando aqui. Mas o que eu estou tentando te dizer é que podem abrir a cova, podem preparar o café para servirem no culto fúnebre da tua história, podem até enfeitarem o caixão espiritual, podem se armarem, podem prepararem, podem se levantarem. Só que quem dará a última palavra aí é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ah, querido, olhe para cá. Porque eu ouço a voz do Espírito de profecia testificando no meu espírito que está chegando socorro, está vindo socorro, está na tua direção, porque Deus vai abortar esse sepultamento. Não haverá sepultamento. Vou profetizar para quem tem glória na boca. E qual é a palavra? Vai ter milagre no velório. Urabacanda, arabahaya. E essa não estava no script, mas desceu agora. E é claro, a gente é assembleando, mas quebra o protocolo e isso não é pecado. Cartuca quem está do lado ou dá uma batida na mão dele, cuidado que pentecostal dá choque. Cuidado. Cuidado que quem é do manto dá choque. Cuidado. Cuidado que quem é pentecostal dá choque. Bate na mão de duas pessoas e diga, vai ter milagre no velório. Diga para ele, não você não falou, profetiza. Diga, vai ter milagre no velório. Se a banda quiser vir, já pode vir. Porque eu estou sentindo que vai descer uma glória aqui. E se tem alguém que acredita no que eu já estou... Joga a mão para cima e abra a boca para adorar, porque ele está aqui. Ele está aqui. O que eu estou tentando te dizer é que lá vem Jesus. Aleluia. Oh glória a Deus. Há uma unção, Deus, aqui. Há uma nuvem de glória aqui. Dora é mará, choro é amarraia. Quem está morto está com a boca fechada, mas quem está vivo já está sentindo o que Deus está querendo fazer aqui. Eu sou pregador da Bíblia, eu acredito que avivamento sem exposição bíblica não é avivamento. Mas eu não sei se eu vou conseguir concluir o sermão. E quem me conhece sabe da minha seriedade com o altar. Mas eu estou sentindo aqui o meu corpo arrapeado e não é o ar condicionado, porque essa fase já passou na minha vida. Eu sinto que essa agenda é aquela agenda que é estabelecida na eternidade. E eu vou liberar a palavra para quem crê, porque o bule vai secar, as flores vão murchar, podem abrir o buraco. Mas antes de te lançarem lá dentro, Jesus chega, Jesus chega, Jesus chega. Ele chega. Agora escuta isso daqui, por quê pastor? Porque lá vem Jesus. Lá vem Ele pastor, lá vem. E o verso de número 11 é poderoso, porque o texto diz, e aconteceu que no dia seguinte Ele foi. Diga bem forte, mas tem que gritar assim como um bom assembleano, diga Ele foi. Que lindo, gente. Pode tocar aí agora, senão não vai ter Coca-Cola para ninguém. Ele foi. Por quê pastor? Não dá para atropelar isso daqui, isso daqui são detalhes. Que está aqui, a gente não pode atropelar. Porque um dia antes, Jesus fez um milagre, mas fez ficando. Aqui, um dia depois Ele vai fazer um milagre. Hino. Porque para alguns, Ele fica. Para outros, Ele vai. Um dia antes, Ele ficou. Um dia depois, Ele foi. Não importa como vai ser. Eu sei que o milagre vai acontecer. Só vai pegar isso daqui quem está ligado. Por quê pastor? Ele foi. Para alguém. Um dia Ele diz, está com sede? Vem. Eu fico. Está com fome? Vem. Eu fico. Está cansado? Vem. Eu fico. Para outros, Ele vai. Aqui, Ele foi. Eu não sei se você está entendendo. Mas você está aqui, Ele está indo. Você está aqui, Ele está mexendo lá. Você está preocupado como vai fazer quando chegar lá. E Ele está dizendo, eu já estou mexendo lá. Eu já estou mexendo no computador. Eu já estou quebrando o sistema. Eu já estou rompendo os protocolos. Eu estou indo lá. Só que está no texto que Ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado de dois grupos. Pastor, uma multidão e os discípulos. Não é um grupo só, é dois. Por quê pastor? Parece a mesma coisa, mas não é. O fato de todo mundo estar acompanhando a Jesus. Não quer dizer que é a mesma coisa. Há uma grande distinção entre multidão e discípulo. E é claro que não é a mensagem, mas só para você pensar. Por quê pastor? Porque a grande distinção, ou aquilo que distingue de fato, multidão de discípulos, é que multidão só consome. Discípulo tem compromisso. Multidão vem hoje. De repente, se não acontecer o que eles desejou, ele não vem a semana que vem. Discípulo fica firme. Multidão vai muito por aquilo que vê. Discípulo é por aquilo que ouve. Só para não ficar nas minhas palavras, como diz o pregador Mateus capítulo 5. Se você ler, você vai ver. Está no texto que Jesus vendo uma multidão subiu para um monte. E ele se assenta. E todas as vezes que o mestre se assentava naquela época, se assentava para ensinar. Verso 2, deixa claro. Ele vai ensinar a palavra. E está no texto que quem se aproxima para ouvi-lo, é os discípulos. Porque multidão está atrás de movimento. Discípulo é ministrado. Multidão oscila. Multidão está. Já já não está. Discípulo não. Independente do que for. Eles estão ali. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. O que eu quero que vocês entendam é que está no texto. E chegando ele, perto da porta da cidade. Quando eu estava lendo isso daqui, em alguns dias atrás, há alguns dias atrás no meu devocional, porque é a partir daí que nasce o sermão. E eu estava perguntando para Deus algumas coisas. Por quê, pastor? Porque quando o texto diz, chegando-se ele na porta da cidade. Eu perguntei, Deus, por que o Senhor operou na porta da cidade? Já que essa mulher não está orando. Você não encontra ela orando. Você não encontra essa mulher pedindo. Essa mulher não está genjuando para Jesus chegar. Ela não está buscando. Ela não fez como as irmãs do Lázaro, que pegou mensageiros e disse, vai buscar ele. Ela não fez como o Jairo, que foi no culto onde Jesus estava pregando. Não via a hora de acabar o culto para chamar Jesus, para levá-lo dentro da sua casa, para ressuscitar a sua filha. Não existe mensageiro aqui. Essa mulher não pediu para ninguém ir. Pastor, e aí? E aí que eu creio, eu creio que o que atrás de Jesus Anaim, é as lágrimas dela. As lágrimas daquela mulher mexeu com a rota de Jesus. Está descendo algo aqui, e eu preciso desossar isso daqui para liberar. Mas eu preciso que você pense comigo aqui. Por quê, pastor? Porque eu creio que as lágrimas dela mexeram com Jesus. Mudou a rota de Jesus. As lágrimas dela atraíam a Jesus. Não tem uma outra resposta no texto que faz essa mulher ter a presença de Jesus ali. Inclusive, ele foi porque ele quis. Isso é manifestação da graça. Ele foi. Ninguém chamou, ninguém pediu. Ele foi. Ele foi. Ele queria ir. Lá vai ele. E aí o texto diz que chega ele perto da porta da cidade. E aqui tem algo muito profético. Porque eu encontrei mais três portas aqui. E alguém pode falar, pastor, mas no texto só tem uma. Mas nas entrelinhas tem mais três. E eu não sei se você percebeu. Por quê, pastor? Porque a mulher morava em uma casa. E é claro que a casa da mulher tinha uma porta. Sim ou não? Dá glória a Deus que já tem uma segunda porta. Pastor, e o cemitério? O cemitério também tem porta. Sim ou não? Já tem três. Agora, se não é glória a Deus, olha, está ruim. Está ruim. Por quê, pastor? Cadê a outra porta? Foi ele quem disse. João 10, 9. Ele disse, eu sou. Eu sou a porta. E aí só levantou a mão para dar glória. E agora quem entendeu isso. Por quê, pastor? Porque tudo que o diabo quer é que você passa por todas as portas. Menos por essa. Mas hoje você vai passar por essa. O laço que o diabo preparou vai ser cortado hoje, pastor Claudio. Eu vou liberar a palavra, mas eu não posso aplicar sem antes interpretar. Então pega essa. Por quê, pastor? Porque a porta da casa está falando da posição que Deus colocou. Está falando do ministério que Deus te confiou. Está falando da sua chamada. Está falando do seu sonho. Está falando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. A porta da casa está falando da tua casa. Da tua família. Daquilo que Deus te responsabilizou. Você sabe o que Deus está falando aqui nessa noite. Tudo que o diabo quer usar em esse desconforto. Esse momento difícil que você está vivendo. Para te arrancar da proposta. Do propósito. Te tirar daquilo que Deus quer fazer ali na frente. Porque Deus é um ser processual. Você precisa entender isso daqui. Deus nunca vai honrar alguém sem antes ferir ele primeiro. Porque Deus só honra quem é quebrantado de verdade. É os processos da vida que de repente a gente vai passando. E aí você não está entendendo nada. E quem sabe entrou aqui hoje querendo chutar o pó da barraca. Jogar tudo para cima e tudo que o diabo quer é isso. Porque Satanás não é um inciente. Mas ele é sacais. Ele já fez as contas. E ele sabe que se ele te desfocar. Você vai atrapalhar a planta original de Deus. Deus tem algo profético para fazer. O que você precisa entender aqui nessa noite. O Espírito de Deus. Está liberando palavras aqui para alguém agora. Por quê pastor? Porque o menino morreu dentro de Nain. E para Jesus ressuscitá-lo. O menino não precisou sair. Foi Jesus quem entrou. Foi Jesus quem entrou. Eu vou liberar até você entender. Não foi o menino quem saiu. Foi Jesus quem entrou. Foi no lugar que ele morreu. Que Jesus foi lá e ressuscitou ele. Não estou entendendo pastor. Tudo que o diabo quer. É que você saiga da posição. Inclusive na porta da casa. Ela já tinha passado. E o diabo já está preparando o culto de ação de desgraça. Dizendo é isso mesmo. Estou levando ela para onde eu quero. E aonde é pastor? O cemitério espiritual. O que o diabo não sabia. É que o dono da vida estava a caminho de Nain. E todas as vezes que a morte bateu de frente com Jesus. Ela perdeu. Ela caiu. E não é hoje. Que o diabo vai vencer o meu Jesus. O meu Jesus está dizendo. André. Enquanto você está pregando aqui. Eu estou cortando laços aqui agora. Estou sentindo uma unção profética aqui. Meu Deus. Tem umas tochinhas aqui. Oh glória a Deus. Eu não gosto de fazer isso. Mas levante as tuas mãos para cima em nome de Jesus. Que lindo gente. Que lindo. Ora bacala barraia. O meu pastor está dando glória a Deus. Se você não der glória. Eu prego só para ele. Glória. Alguém já se colocou de pé ali. O que eu estou tentando te dizer. É que aonde você foi humilhado. Meu Deus está dizendo. É lá que eu te exalto. É lá que eu te levanto. Pega. Eu estou tentando manter a etiqueta. Estou tentando manter a ética. Mas eu sinto que vai ter milagre aqui hoje. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Antes de você atravessar a porta da cidade. Eu chego. Antes de você perder, renunciar. Antes de você entregar. Eu chego. Agora pega essa. Porque é a resposta de Deus para alguém aqui. Porque alguém está pensando em fazer assim, 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 assim. Deus está dizendo. Eu estou chegando. Só que pega essa. Por quê pastor? Porque a porta da cidade é a porta da vergonha. É onde se aglomera o maior número de pessoas. E as pessoas estão lá. Porque se essa mulher vive algo ali dentro daquela cidade. Se chama discriminação. Por quê pastor? Alguém rola e diz. Morreu o esposo. Morreu o filho. Isso daí só pode ser maldição. Pega essa. Por quê pastor? Porque uma das leis mosaica. Chamada de lei do Levirata. Em hebraico, Goel. Diz que se essa mulher não tivesse um parente remedor. Resgatador. Parente próximo. Nem direito de voltar para a sua própria casa. Ela teria. Quando o menino fosse aputado. De duas sobraria uma para ela. Ou ela se tornaria uma mendiga. Ou ela se tornaria uma meretriz. Isto para o seu próprio sustento. Quem conhece o contexto do primeiro século. Sabe do que eu estou falando. Principalmente para uma mulher. Agora escuta essa. Por quê pastor? Por quê que Jesus não operou esse milagre. Dentro do cemitério. Como fez com Lázaro? Por quê que Jesus não fez o milagre. Na vida dessa mulher. Como fez com a filha de Jairo. Dentro da casa. Por quê? Por quê? Por quê? A resposta é simples. Pega essa. Por quê pastor? Porque se fosse dentro do cemitério. Poucas pessoas veriam. Se fosse dentro da casa. Poucas pessoas veriam. Deus está criando um cenário. Não me tenha como grotesco. Por favor. Não me tenha como alguém de palavra chula. Mas eu não tenho outra palavra para falar. A palavra é esta. O linguarudo vai ver. O fofoqueiro vai ver. Quem não acreditou vai ver. A turma do contra vai ter que saber. Que quem escreveu a tua história foi Jesus. A banda B vai ter que saber. Que borracha do inferno não apaga aquilo que Deus escreveu. Para a sua vida. Por a barraia. Porque tudo que o diabo quer. É que quebra a casa. Quebra a família. Termina o ano falido. Mas eu sou profeta de Deus para quem crê aqui. E qual é a palavra pastor? Ainda este ano. Meu Deus. Estou liberando a palavra. Tem alguém com a mão levantada. Glória. Ainda este ano. Antes que o ponteiro vire. Para que se nasça um novo dia. O milagre vai bater na porta da tua casa. Vai chegar lá. Jesus. É a porta que você vai passar por ela. E eu termino agora. Por que pastor? Porque Jesus chegou. Os coveiros espirituales vão ter que parar de trabalhar. Ou eles mudam de profissão. Ou eles vão falir. Porque se estão pensando que vai lucrar em cima da tua prova. Eles se enganaram. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Parece que eu estou vendo Jefferson. Eles largando o par. Largando a inchada. Por que pastor? Porque eles ouvem um barulho. E é uma multidão que está vindo aí. Quem conhece geografia sabe que Jesus está vindo de Cafarão 1. Antes de entrar em Nainha. Ele vai passar na frente do cemitério. O cemitério está fora da cidade. Jesus vai passar por lá. E aí pastor? E aí que cemitério é lugar de silêncio? Só que quem anda com Jesus é desse jeito aí. Eu estou ouvindo o barulho de glória. Aleluia. Tem alguém na caravana de Jesus aqui ou não? Porque a grande diferença entre Jesus e o menino. É que Jesus está vivo e o menino está morto. Há uma multidão acompanhando o defunto. E eu tenho que falar isso daqui. Por que pastor? Não se iluda. Porque defunto também atrai uma multidão. Defunto também atrai multidão. Vigia. Nem tudo que reluz é ouro. Não se empalgue. Agora pega essa. Por que pastor? Porque a grande diferença é que Jesus está vivo. Se a multidão que está do lado da morte está chorando. Mas é um choro hipócrita. Porque depois que o menino for sepultado. Todo mundo ia para a sua casa. E a mulher, pastor. Ia ficar sozinha. Ou seja, ninguém estava nem aí com ela. As carpideiras, os flautistas. Todos estavam ali jubilosos. Porém, ninguém estava com ela de verdade. Agora pega essa. Por que pastor? Porque esse é o retrato do mundo aí fora. Parece que está, mas não está. Só que Jesus vem com uma multidão. E a multidão que vem com Jesus é diferente. Parece que eu estou ouvindo glória, aleluia, adoração. Os coveiros estão ouvindo aquele barulho. Quem sabe um olha para o outro, para de trabalhar e quem sabe diz. Aqui não é lugar de barulho. Isso não é comum aqui. Quando eles olham para ver o que está acontecendo. De repente a multidão se abre. E quem é que sai, pastor? Aquele que é o dono da vida. Alguém olha e diz, é ele. E a fama que ele tem. É que é onde ele chega. Quem está morto. Pela direção que ele está, não é, Naim? E não é de lá que o menino está vindo? Alguém olha com cara de decepção. Já viu alguém com cara de ué? Ué. Ué. Diga para o teu irmão. Os coveiros vão ficar com cara de ué. Diga para ele. Os coveiros espiritual vão ficar com cara de ué. 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 Vai ter que abortar tudo. Por quê, pastor? Porque Jesus está a caminho de Naim. E quando o texto diz que ele chega perto da porta da cidade. Isso aqui é o limite. É o limite. É o limite. Não precisa ser experiência de agência bíblica para entender. Que é o fim do dia. É cerca de 40 quilômetros a distância de Cafarnaum, Naim. Jesus está caminhando. Está acabando mais um dia. É o pôr do sol. Parece que eu estou vendo no limite. A mulher chora. O juiz da cidade já está com um carimbo na mão. Porque era onde julgava as causas do povo na porta da cidade. Parece que eu estou ouvindo. Jesus chegando. Alguém corre na frente. Quem sabe diz. Olha, eu acho que o enterro vai ter que ser interrompido. Alguém pergunta por quê. Olha aí. De repente aparece Jesus. E quando Jesus aparece, ele toca no esquife. O texto diz que os que o levavam pararam. E aí só vai dar glória a Deus quem pega isso daqui agora. Por quê, pastor? Porque isso daqui é muito profético. Números capítulo 19, versículo 11 diz. Que só de tocar, ficava impuro. Tinha todo um ritual. E se você ler o contexto de Números capítulo 19, você vai ver que tinha todo um ritual para purificação. E em sete dias não fosse purificado. Corria o risco de ser extirpado da sociedade. Entre a lei cerimonial e a restauração de uma família. Jesus quebrou o protocolo. Quando Jesus toca no esquife, Jesus está dizendo. Ninguém vai enterrar a história dela. Não, você não deu glória a Deus porque não entendeu. Mas profetiza para três pessoas. Diga, ninguém vai enterrar a tua história. Diga para ele. Ninguém vai enterrar a tua história. Jesus está parando o enterro agora. Oh, glória a Deus. Jesus está entrando na tua casa. Está entrando na tua história agora. Mas pega essa para terminar. Por quê, pastor? Porque é profético. Está queimando no meu coração e eu vou liberar. Por que eles pararam, pastor? Porque não podia. No ritual, só eles poderiam tocar no esquife. Mas Jesus toca. E qual é a palavra, pastor? Jovem. Levanta-te. Só que essa é a palavra que Jesus libera. Só que o médico chamado Lucas diz. E o defunto assentou-se e começou a falar. Observe que Jesus está falando jovem. E o médico, pastor? Defunto. Alguém pegou. O médico está dizendo defunto. Jesus está dizendo jovem. O médico está vendo defunto. E Jesus está dizendo jovem. O médico está vendo problema. E Jesus está vendo solução. O médico está dizendo não vai sair dessa. Jesus está dizendo já está curado. Glória a Deus. Só vai pegar essa quem está ligado. Por quê? E o defunto assentou-se. Reações de vida. Assentou-se. E começou a falar. O que o defunto falou, pastor? Não sei. Falou Shalom Adonai? Não sei. Falou Shalom Larrema? Também não sei. Falou bem o seu mãe? Não sei. Falou Jesus? Não sei. Eu só sei o que ele falou. E só vai entender quem está ligado. Por quê, pastor? A tua história vai falar por você. Você não precisa dar resposta se expondo mais para ninguém. Deus está dizendo o que eu vou fazer vai virar notícia. Vai ecoar. Assentou-se. É alguém vendo. Falou. É alguém ouvindo. Porque a tua história alguém vai ver e vai ter que ouvir. Deus está dizendo eu estou entrando em Nain agora. Estou desfazendo o laço que o diabo preparou. Aquilo que era para ser enterrado eu estou levantando. Estou restaurando. Estou ressuscitando. Levante as duas mãos porque eu estou vendo daqui alguém chorando em lágrimas. Levante as mãos para os céus em nome de Jesus. E quem tem glória na boca. Por 30 segundos. Sobe. Quem está morto vai ficar com a boca fechada. Mas quem está vivo vai adorar. Eu vou terminar. Mas eu estou sentindo o pastor Claudio. Esse templo está cercado pela glória de Deus agora. Moura da Xandarabahaya. Deus quer tocar nos seus vasos que estão dentro da Assembleia de Deus. Em Xaraguá do Sul. O diabo projetou que o seu ano seria de falência. E que você terminaria em luto. Mas eu vim aqui como profeta dizer. Vai cair cavalos. Vai cair cavaleiros. O laço está sendo cortado. Deus está dando vida agora. Agora. Pega. Pega. Ele está aqui. Estou ouvindo o barulho de glória a Deus aqui. Estou ouvindo o barulho de línguas estranhas aqui. Uracadosh. Uracadosh. E que é meneprominácia. Glória. Glória. Posso usar mais quatro minutos aqui meu filho. Glória. Porque eu sinto. E quem me conhece sabe que eu sou pregador da Bíblia. Mas entrou um varão de branco dentro desta casa. Estou vendo uma cavalaria branca em volta do templo da Assembleia de Deus. Começou. Vai pegar. Vai pegar. Estou ouvindo uma voz, pastor Cláudio. Que está me dizendo, André. Estou cercando esse lugar. E estou preparando eles para o maior avivamento da história dessa igreja. Só quem acredita, abra a boca para adorar. Deus está mexendo na política dessa cidade. Deus está tocando no sistema. Deus está liberando algo profético aqui. Tem um divisor de águas no meio desta casa. Agora. Com a licença dos nossos pastores. Se coloque de pé dando glória a Deus aqui agora. É amando o choro e a amarrada. Estou ouvindo uma voz que está me dizendo, André. Estou dando ordem aos anjos que liberem um vento dentro desta casa. Este vento não traz morte. Este vento não traz morte. Este vento está carregado de uma unção de prosperidade. haverá um avivamento extraordinário aqui. Só quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui agora. Eu preciso, eu preciso, eu preciso orar por você. Oh pastor, só Deus sabe como eu entrei aqui de fato. Pastor, eu estava a caminho do cemitério espiritual. Deus vai trocar essas vestes de luto por vestes de alegria. Acredita que é Deus que está falando na minha boca aqui agora. Você crê que foi Deus que me trouxe aqui hoje e colocou essa palavra na minha boca? Você crê? Sai do teu lugar e corre aqui na frente, mas tem que ser agora. Tem que ser agora. Vem. Oh, vem. Vem. Orar maná shurya bahaya. Quando eu terminar de orar, você vai cantar, meu filho. Pode cantar com força. Porque tem uma nuvem dourada parada dentro desta casa aqui. Aleluia. Jesus está dando vida para ministérios. Pode cantar, filho. Depois eu oro, deixa o povo vir. Só quem tem glória vai abrir a boca para adorar. Orar maná shurya bahaya. Levante a mão e abra a boca para dar glória a Deus. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. Toma aí, satanás. E as evidências gritam que é para desistir. Mas Deus está dizendo a... Ainda tem vida aí. O tempo não limita ao que Deus vai. Eu lhe garanto, eu afirmo para você. Levante a mão para adorar. Ainda aí vai, vou. Xaraguá do sul das chamas. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Olha aí. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Olha aí. Só pra te impressionar. Eu tô montando um contexto que eu quero te usar. Eu já lhe aviso. Olha aí. Não pense que morreu. Pode chorar mesmo. Se você entendeu. Eu vou entrar no âmbito. Sobe. Com os olhos da fé. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga. Mas Deus está dizendo aí. Pastor Cláudio. Xaraguá do sul está debaixo de glória. O tempo não limita o que eu vou. É a quinta do propósito. Eu lhe garanto, eu afirmo para você. Ainda tem vida aí, vai voltar a você. Existe. Existe vida. Levante as mãos o mais alto que você puder. Ah, eu vou tirar uma foto disso porque o Brasil precisa saber. Isso daqui não é congresso. Oh, aleluia. Não tem estrelas gospel. Tem adoradores. Discípulos apaixonados por Jesus. Ele é plomeação. E de orar bacana. Quem está sentindo ele aqui? Eu já vou orar. Eu já vou orar. Eu conheço você. Mas não conheço a sua companheira. Pede para ela olhar para mim, meu filho. Eu sou pregador da Bíblia. E a Bíblia é o motor gerador do meu ministério. Mas em vez em quando Deus também ativa os acessórios. E eu estou sentindo Deus querendo falar com você de uma forma muito cirúrgica. Porque eu estou vendo um laço sendo cortado hoje. E Deus está visitando a parte esquerda do teu corpo agora. Porque o diabo projetou no inferno neutralizar a parte esquerda do teu corpo. Eu vi duas mãos apontadas para o teu pescoço querendo sufocar a tua respiração. Mas no glória a Deus dessa igreja. Esse laço está sendo cortado agora. Essa cadeira de roda que o diabo tinha preparado. Porque eu vi uma correria. E Satanás tinha preparado te neutralizar. Deus está queimando agora. Estou vendo tua garganta tremendo para dentro e para fora. E estou vendo como se fossem notas musicais. Saindo de dentro da tua boca. A síndrome da inferioridade caiu. Perdeu. E Deus está colocando uma divisa nos teus ombros hoje. E está dizendo André. Estou derramando uma nova unção em cima da cabeça dela. Essa unção cura. Essa unção credencia. Essa unção habilita. Essa unção capacita ela hoje. Levante as suas mãos. Só quem acredita levante as mãos para os céus agora. Levante as mãos o mais alto que você puder. É o sexto elo. É a sexta noite. Levante as mãos o mais alto que você puder. Os homens de Deus estão com as mãos estendidas. Eu oro e quando eu terminar de orar eles cantam. E quem tem coragem de acreditar no que está saindo desse altar hoje. Vai dar o testemunho aqui a semana que vem. Levante os seus olhos e diga comigo. Deus. Grita. Diga Deus. Eu estou firme no propósito. É a sexta noite. O teu ungido. Disse. Que não é o dia. A quantidade dos dias. Mas é a minha fé. E eu creio. Pinhamente. Pela fé. Que hoje. Há um divisor de águas para mim e a minha casa. Diga. Papai do céu. Eu creio tanto. Que enquanto eu te glorifico. Me faz viver uma experiência extraordinária aqui agora. Só quem acredita vai formar um coral de glória. Enquanto eles cantam a igreja adora. Recebe. 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 Para morrer. Recebe. Será que você se esqueceu? Recebe. Eu penso mais alto que você. Pega. E o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça. Pega. E volte a projetar. Tira o pé do chão para adorar. Pega. 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 Quem começou a boa hora. Pega. Pega. Seja curado agora. Pega. 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 Só palavra não vai passar. Porque mais virá que ele. Nunca ouve. Não haverá. Abraça quem está do teu lado. Abraça ele. Deixa ele sentir o que você está sentindo aí agora. Abraça ela em nome de Jesus. Obrigado.